Uma vez de frente com o gráfico do BTC, dentro desse canal aqui da Fibonacci Manual, no qual teve a expansão para a resistência, mas não conseguiu romper antes de tudo, vamos para aquele lembrete padrão que nós fazemos para as pessoas que não sabem ainda o que é o halving. Se você não sabe o que é o halving do Bitcoin, que é a repartição da recompensa para os mineradores, que vai ocorrer no dia 19 de maio de 2024, que isso pode ser mudado dependendo da demanda dos blocos, da blockchain do Bitcoin. Então, se você não sabe, com certeza tem de pesquisar e entender mais a fundo sobre aqui no próprio NiceHash, que é esse site aqui, você vai conseguir ter um entendimento melhor. O próximo halving, o mais próximo que nós temos agora, vai ser da Red Hake, e o mais importante da HNS é o do Litecoin, que vai ser no meio do ano que vem, agora de 2023, e o do Bitcoin está indo para 2024. Dado este recado, lembrando que é uma informação disruptiva, e isso pode mudar totalmente a sua visão para o mercado de criptografia. Nós temos aqui o Bitcoin. Nossa baleia que conta com 138 mil BTCs, com valor no balanço de momento de 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Aqui nós temos ela seguindo vendida, não tem feito nenhuma movimentação, está esperando o preço atingir, no qual todos nós já sabemos que mais cedo ou mais tarde o BTC vai voltar sim, na casa de 14, 12 até 10 mil dólares, quem sabe menos, dependendo de como vai o mercado. Ela está aqui vendida com quase 5.500 BTCs, essa quantidade ela converteu em dólar, aguardando o preço ter essa retração, para que ela compre na casa de 14, pelo menos 14 mil dólares, porque ela vendeu a 17 mil, a maioria das vendas foi a 17, 16 mil. Então ela está aguardando. Dado o recado, vamos aqui, tem algumas notícias falando sobre o Larry Haney, o Ralph Haney, que foi um dos criadores do Bitcoin, ele faz parte da entidade, da mente que criou o BTC, porque o Elon Musk está querendo excluir cerca de 1,5 bilhões de pessoas do Twitter. Aqui nós temos aquela disputa do CEU, da FTX, o Piramideiro que foi para a cadeia, e o CEU também da UCZ. Temos o Pai Pobre, que deixou também a sua opinião, digamos assim, e aqui umas outras notícias do resumo semanal. Partindo para o gráfico, nós temos aqui exatamente o preço do BTC consolidado, em cima desse suporte, no qual ele já vem aqui, namorando esse suporte aqui, durante já alguns dias, até quem sabe alguma semana, que é no 16.700. Não fez ainda o fechamento abaixo, lembrando que seria muito importante esse fechamento abaixo, no gráfico semanal. Porque o gráfico diário aqui, ele faz esse fechamento no gráfico diário, e acaba retornando. Se nós passamos para o gráfico semanal aqui, ele é um gráfico muito mais assertivo que o gráfico diário. Então, aqui nós temos o gráfico diário, o gráfico semanal, e aqui nós podemos ver, no qual, sim, teve um fechamento, mas foi aquele fundo que ocorreu lá de 15.000 dólares, chegou a 15.500 dólares, e depois ela acabou voltando para esse canal, 17.000, 16.000, tentando fazer aqui, quem sabe, uma pequena recuperação, expansão na casa dos 18.000, mas não conseguiu. Teve aqui uma pequena sombra, esse sombreamento, mas não conseguiu romper, ou quem sabe, até chegar aqui para esse canal superior, que seria o canal 17.000, 18.800. Passando para o gráfico diário, para ter uma análise mais detalhada, nós temos aqui o preço do BTC, com o valor, agora nós estamos aguardando o que vai acontecer no SP500, tudo indica que o SP500 vai ter uma derretida, agora no começo do ano, então nós vamos ver o BTC, com certeza, vindo abaixo aqui, e buscando, quem sabe, a projeção dessa cunha, que é simétrica, a projeção da cunha simétrica, está dando 5.000 dólares, mas aí nós temos que contar os 50%, o que é a projeção da conhecimento? Ela está aqui, que foi nesse rompimento, a cunha simétrica está aqui, podemos aqui acompanhar ela, ela parte daqui, vem até aqui, a sua linha de tendência está aqui, e ele teve o rompimento aqui, exatamente, a gente pegamos a medida aqui, da cunha simétrica, essa medida aqui, no rompimento do suporte da cunha, que seria aqui, e é, essa linha aqui de tendência, no caso, essa medição aqui, é a projeção da cunha, que é aqui, no caso, é uma análise de projeção, que é uma análise que funciona muito bem, para price action, e também expansões aí, no mercado geral, e o preço está dando aqui, na casa de 5.000, e o 50% dessa projeção, aonde seria? 10.000, então estamos aguardando 10.000, 12.000, exatamente nesse canal aqui, que seria entre esse canal aqui, o 50% desse canal, até o suporte desse canal aqui, que seria de 10.000, o 50% de 12.000, então, o rompimento aqui, fazendo um fechamento abaixo, quem sabe, rompendo esse 50% para agora, no começo do ano, nós vamos ver, sim, o BTC chegando na casa de 12 a 10.000 doses, dando grandes oportunidades, para confirmar, acúmulo de criptografia de qualidade, ACIDAL, a nossa queridinha, tecnologia artificial, eu acabei de ver um vídeo, cara, incrível, do Morgan Freeman, não sei se vocês já viram, o vídeo do Morgan Freeman, é inteligência sintética, então, muita atenção, as inteligências artificiais, o que acontece, a inteligência sintética, qualquer pessoa fala, ali da frente da câmera, a inteligência sintética, começa a reproduzir, qualquer outra pessoa, que eles querem, pode colocar ali, o Tom Cruise, o Leonardo DiCaprio, e começa a replicar, o que aquela pessoa está falando, com o mesmo tom de voz, tudo, tudo igual, é a pessoa, realmente é a pessoa, para ver a expansão, a evolução da tecnologia, da inteligência artificial, para onde nós estamos indo, SDAO tem feito, praticamente, tem mostrado para a gente, o que temos citado aqui, então, ela já fez o rompimento, fez o fechamento abaixo, então, o que nós vamos fazer, vamos expandir ela aqui, vamos fazer um surf, vamos surfar, essa tendência da SDAO, aqui de baixo, mostrando até onde, ela pode ir, que eu creio, pelo cálculo simples, que eu fiz, que o preço da SDAO, para o SBM, pode chegar a 10 centavos de dólar, trazendo assim, grandes oportunidades, para acumular SDAO, para aqueles que tem, o interesse, nessa criptografia, que são muitos, e pessoas que vem, realmente, acumulando riqueza, no qual, SDAO vai dar, sim, grandes oportunidades, e também, vai dar grandes frutos, no futuro, que é uma tecnologia, de tendência, está, em grande crescimento, nós temos aqui, ela está, parada, no 50%, blocou, ela travou, no 50%, 18 centavos, ela chegou, vinha aqui, a sombra da vela, chegou abaixo do canal, aqui no canal inferior, a 17 centavos, e ela rompendo aqui, daqui a pouco, ela vindo, abaixo desse valor, a gente, podemos estar vindo, o SDAO aqui, a 15 centavos, sim, pode chegar ao valor, de 15 centavos, rompendo, podemos estar vendo, os preços aqui, nos canais inferiores, 14 centavos, vamos parar aqui, por 14 centavos, e sim, agora, é um momento, especial, para poder, porque as pessoas, realmente, acumulam riqueza, no mercado de baixa, no mercado de alta, é o momento, de realizar, essa riqueza, é de realizar, os sonhos, o momento de baixa, é o momento, de trabalhar, é o momento, de acúmulo, e o momento de alta, é o momento, de realizar, já fala, você realiza, realiza seus lucros, realiza seus sonhos, e também, da tua família, aqui, nós temos, uma grande criptografia, que pode, estar trazendo, resultados, veramente, expressantes, de grandes expressões, para o futuro, vamos passar aqui, rapidamente, para o BNB, que está passando, por grandes, dificuldades, com rumores, está sendo, tendo uma grande, retaliação, nós podemos ver, um grande, price action, aqui, já, na cara, aqui, da, da BNB, mas, muitos ativos, estão com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, price action, ou heading on, dos shows, ou ombro, cabeça a ombro, e nós podemos sim, daqui a pouco, estar vendo, a Binance, quem sabe, está sofrendo, com questão de insolvência, eu não acredito, que possa, acontecer a mesma coisa, vai ser quase impossível, cara, eu acho que é muito difícil, não podemos dizer, que é impossível, mas, seria uma coisa, inimaginável, ver a Binance, passando por insolvência, eu creio que não, porque, só, eu citei isso aqui, o CZ, o dono da Binance, a fortuna dele, olha esse número aqui, na tela, acabou de mudar, mas, a gente registrou ali, só o CZ, a fortuna que ele deve ter, pessoal, seria o suficiente, para estar cobrindo, toda a insolvência, toda a demanda, digamos assim, dos clientes, se quiserem sacar, mas, a Binance está passando, por grandes retaliações, nesse assunto, que nós queremos entrar, aqui nesse momento, vamos fazer uma tradução, aqui, porque, o Elon Musk, ele está querendo, excluir, está querendo, não, ele vai excluir, cerca de 1,5 bilhões, de usuários, de contas, de pessoas inativas, e esse cara aqui, o Ralph Finney, ele, é um dos criadores do Bitcoin, que foi uma equipe, que criou e tal, toda a filosofia e tal, não tem nada de Satoshi Nakamoto, muitos dizem que foi ele, esse, 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 esse brother aqui, e aqui, dizendo que os Bitcoins, do Twitter, recentemente, pediram o seu, da plataforma, da mídia social, de Elon Musk, ou Elon Musk, para preservar, a conta do falecido, cientista da computação, do, e o pioneiro do Bitcoin, o Ralph Heine, o clamor veio, depois que Musk, anunciou, que uma massa, de contas inativas, será expurgada, será apagada, aí, aqui, a esposa do Ralph Heine, veio, enquanto Elon Musk, planeja, apagar, eliminar, cerca de 1,5 bilhões, é, tá, 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 em 9 de dezembro de 2022, o proprietário, ao público, a, a empresa de mídia social, planeja, 1,5 bilhões de contas, né, apagar, e acrescentou, que, não tem tweets, ou quem não fazem tweets, há um ano, há anos, né, pelo menos um ano, aí, no entanto, depois que Musk, acionou, anunciou esse plano, um grande número de, proponentes, de criptomoedas, ficou, preocupado, com o fato, da conta, o Ralph Heine, está entre os, nomes expurgados, Feine, que faleceu em 2014, foi o, pioneiro, e um dos primeiros, a mencionar, o Tico, em, em um tweet, e no fórum público, em uma atualização, recente, a esposa do Feine, Fran Feine, parece ter, ativado, e tweetado, da conta, para protegê-la, de ser excluído, então, aqui, parece que já foi resolvido, então, o Feine, não vai ser, excluído do tweet, né, e aqui, temos o, o SBF, né, o homem do Banco Frito, relatório, antes do pedido, da falência, e cofundador, do FTX, SBF, foi instruído, por executivos, de criptomoedas, a parar, de tentar, despergar, esteve conta, tentar destruir, difamando, né, de acordo, com, o relatório, recente, publicado, pelo, publicado, pelo, Wall Street Journal, os executivos, de criptomoedas, estavam, supostamente, preparados, com o fato, de, Alameda, Richard, de, Sam Bachman, Free, está tentando, desvincular, chegou com, supostamente, executivos, de alto escalão, de, de criptomoedas, são membros, de um grupo, de bate-papo, né, é, chamado, coordenação, de, Act-Change, e o CU, da Bayer, Champagne, Zal, CZ, aparentemente, disse a SBF, para parar, de causar, mais danos, né, porque ele já tinha, feito tudo, que ele fez, e agora, ele está querendo, realmente, ele quer vingança, né, um homem, deve estar ascendente, por vingança, ele quer destruir, esse homem aqui, né, que é o CZ, o Champagne, Zal, é, vai ser um pouco, difícil para ele, mas, ele está com costa quente, dizendo que, o próprio Elon Musk, citou que ele poderia ter doado, até um bilhão de dólares, para os democratas, americanos, para Joe Biden, e a sua, quadrilha, aqui nós temos, o Paipó, é, otimistamente, que, que, espera que o investidor, investidor de Bitcoin, fique mais rico, quando o Fed, é, é, imprimir trilhões de dólares, dizendo que pode ter mais, impressões, né, de dinheiro, não duvido muito disso, ou talvez no passado, que pode ter sido no passado, que ele imprimiu trilhões de dólares, aí, por conta da, da pandemia, e também da guerra, o famoso autor do best-seller Pai Rico, Pai Pó, diz que, investidores de Bitcoin, ficaram mais ricos, quando o Federal Reserve, e o Tesouro, e o, é, o Pevô, de Wall Street, e o Pevô, né, que no caso é Wall Street, e trilhões de dólares, foram impressos, né, forem impressos, mas, e no futuro, então, pode ter, tá vindo mais dinheiro, sem imprimido, sem contar aquilo que já fizeram, né, então, isso, trazendo, mais segurança para a criptografia, principalmente para o Bitcoin, é, mostrando a propriedade do indivíduo, no qual, nós, daqui a pouco, vai começar grandes fundos, trilionários, no mundo inteiro, começar a, a desvincular, e fazer essa transferência de riqueza, para dentro das blockchains, o Bitcoin será a maior reserva de capital do mundo, a União Europeia colocará limite de 10 mil euros em pagamento em dinheiro, transação acima de mil dólares, mil euros em criptos serão examinadas, olha aí, isso aqui para pessoas, o quanto nós precisamos, o mais rápido possível, desvincular, dessas entidades centralizadas, e começar realmente, a trabalhar, e fazer transações, de modo descentralizado, e é o que vai acontecer, quando as pessoas começarem, mais as pessoas têm conhecimento, mais elas se desvinculam, né, dos poderes parasitas, e sim, começam a ter a consciência do que é a liberdade financeira, a liberdade do seu poder, de aquisição do poder monetário, que é a descentralização, o BTC, hoje com a camada Light Network, podemos fazer praticamente tudo na velocidade da luz, os estados da União Europeia se reuniram, para estabelecer o novo limite, para compras em dinheiro, e fortalecer os controles sobre transações em criptomoedas, é uma coisa que eu já passei por isso, eu moro na Europa já há alguns anos, e muitas vezes você vai sacar, quer sacar dinheiro em espécie, eles não te dão mais de mil euros por dia, é uma coisa incrível, você não pode pegar mais de mil euros, se você for pegar mais de mil euros, você tem que fazer um monte de coisa lá e tal, e pedir isso e aquilo, é realmente uma coisa muito controlada, você fala, pô, eu tenho cem mil no banco, ah, eu tenho cem mil euros lá, eu vou pedir, eu quero sacar cinquenta mil, eles não te dão, o dinheiro é deles, não é teu, só que o dinheiro é teu, não é deles, então isso muda tudo, quando a gente fala de BTC, se você quiser realmente sacar o seu dinheiro, aqui também tem alguns caixas eletrônicos, você liga para o cara do caixa eletrônico, ele vai te cobrar uma taxa de 7%, dependendo de qual vai ser a quantidade do dinheiro, e eles vão te dar o dinheiro em espécie, em mãos, e aqui nós temos a certeza que a descentralização do ativo vai acontecer cada vez mais, lembrando que nós estamos passando realmente por esse bear market, vamos finalizar aqui com o grande Twitter que aconteceu nesses dias aqui, fui desvinculado, deixa eu ver aqui, peraí, se eu consigo pegar por aqui, o CZ da Bynes, ele está lutando lá, fui desconectado, pô, que sacanagem, eu não vou conseguir conectar agora, vamos ver aqui se eu consigo, pelo menos, pegar esse tweet aqui do CZ, vamos ver se a gente consegue pegar um tweet do CZ aqui, que ele disse, tudo bem, acontece, acontece ao vivo mesmo, não sei porque que ele deslogou, agora, não seria esse aqui, eu tinha deixado ele lá, aqui ó, ele dizendo né, sobre o food, é temporário, o food é temporário, verdade por último, então, a verdade vai ser, vai ser mostrada, e com certeza, apesar de tudo, esse food, que eles estão, que eles querem a criptografia, a sua criptografia, a minha criptografia, eles querem que a gente continue, vivendo debaixo dos pés deles, porque eles não, não aguentam saber que pessoas normais, que não vieram de família rica, com toda essa tecnologia que está acontecendo no mundo, as pessoas estão ficando ricas cada vez mais rápido, estão tendo essa liberdade financeira cada vez mais rápido, e a criptografia é um desses meios, tão claros como a luz do dia, que está fazendo, mudando a vida das pessoas, lembrar, a ganância máxima acontece no topo, e o medo máximo acontece no fundo, não a conselhamento financeiro, então ele já dizendo aqui, que a ganância máxima, as pessoas começam a comprar, quando o negócio realmente está subindo, e o medo, as pessoas começam a vender, quando está no fundo, então é como realmente dizendo que, nós temos que inverter, as pessoas que realmente entendem o mercado, então nós temos que ter ganância, na hora que está no fundo, e temos que ter medo, na hora que está lá em cima, na hora que bater o topo, aí a gente vende, a gente realiza, o que a gente já se temos aqui, e ele dizendo aqui, com todas as palavras explícitas, não é um aconselhamento financeiro, apesar de um relato de um fato, que é um fato, que isso aconteça, deixo para você, o meu apreço aqui nesse momento, se você puder, compartilhe da sua cyber energia, deixando o teu like, antes de tudo, vamos partir aqui, para finalizarmos, com a nossa vinhetinha, marotinha, se você tiver um amigo, um brother, um colega, não se esqueça de compartilhar com ele, para estar nos ajudando aqui, fortalecendo o nosso trabalho, desejo você um ótimo, um ótimo domingo, que Deus abençoe você, a tua família, e todos aqueles que te querem bem, um forte abraço, e ótimos estudos.